Salve, salve, ouvintes da Locomotiva Esportiva, tá no ar, mais um podcast LE, e agora, rapaz, o que aconteceu com o Bauru Basquete, hein? Pra falar sobre isso, a gente tá aqui com o Fábio Toledo, olá, Fábio! Saudações, galera, é, deu a louca no gerente, o gerente ficou maluco, o Bauru Basquete aí liberando uma galerinha aí, hein? Não seria a primeira vez essa temporada que o gerente ficou maluco, né? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, gente, só pra contextualizar pra vocês, a gente sempre faz também podcast sobre as fases do NBB, né? Seria agora a gente falar das semis, mas a gente já fez esse podcast com o Laranja Pulsante no canal do Laranja Pulsante, então procura aí no Spotify, nas redes sociais, no YouTube pelo Laranja Pulsante, que o Fábio gravou lá com o Pedro Henrique, já falou das quartas, essas semis, já falou de tudo lá. Então, a gente não vai ficar aqui no canal da LE, a gente não vai ficar falando sobre as semifinais especificamente dessa vez. Então, o papo hoje é Bauru Basquete. Algumas horas atrás, o time enviou uma nota, soltou uma nota, anunciando a liberação de praticamente todo o elenco. Abre aspas. O Sandy Bauru Basquete liberou nessa quinta-feira alguns atletas do seu elenco. O contrato da maioria era vigente até o fim da temporada, mas o clube optou por antecipar a decisão de não renovação, permitindo assim que os jogadores ficassem livres. Na lista de liberados estão... O dragão agradece todo o esforço dentro de quadra e deseja sucesso na sequência da carreira de cada um. Fecha aspas. Fábio, explane. Fechou com aquela total melancolia no final de temporada. Talvez a temporada mais trágica da história do Bauru Basquete. A temporada que se esperava alguma coisa, mas nunca aconteceu. Às vezes tinham fases de alta, de recuperação do ânimo. Até mesmo do torcedor. A gente que cobre o Bauru Basquete em loco, a gente percebe isso. Na presença de público na panela de pressão. Como os altos e baixos da equipe mudavam, influenciavam nisso. E termina do jeito que terminou, nessa varrida por 3x0. Fecha aí com essa liberação de oito atletas. Essa liquidação aí. Fecha o que foi essa temporada completamente esquecível do Bauru em termos de jogo. É inesquecível para o planejamento da equipe na próxima temporada. Vocês não podem repetir o que eles fizeram nessa. É bem por aí mesmo. Só fazendo aqui uma mini retrospectiva. A gente já fez o nosso balanço da temporada, igual a gente fez com o time de vôlei também. Com o Noroeste, sempre sai no final do ano. A gente já fez com o Bauru Basquete. Saiu hoje. Está aí no site da Locomotiva, nas redes sociais. Só procurar aí. Mas vamos lá. Fábio, eu e você, a gente estava na festa de apresentação. Lá em julho, agosto. Eu não lembro exatamente que dia que foi. E o clima era bom. Estava todo mundo animado. Um monte de jogador que fazia mais de uma função. A única baixa no momento era o Gabriel Jaú. Além do Alex. Mas o Alex era mais antigo. É o Alex, mas era mais antigo. O Jaú que estava super recente. Naquela festa lá. E todo mundo empolgado. Um elenco novo. Parecia promissor. A montagem até fez sentido. E começou bem. Não teve, ao contrário dos outros anos. Quando o time começou com os moleques. Com a base. Dessa vez foi com tudo. E até por isso. Por ter começado antes que os outros times. Com os profissionais e tudo mais. Começou bem no Paulista. É, teve um início promissor até. Foram, acredito que, oito vitórias seguidas. Ou até nove. Mas, aí, teve essa. A partir da primeira derrota. Já teve alguns problemas. Acredito eu. De confiança do elenco. Também teve outros problemas, né. No decorrer do campeonato. Como lesão. Essas coisas assim. Até mesmo um pouco de. Irritação. Dos atletas. Talvez. Para se dizer. Mas. Começou, né. Com muita. Acreditamos, né. Realmente. Que aquele time. Que. Foi montado, né. Teria um resultado positivo. Pelo menos. Brigaria, né. De igual para igual. Com as principais equipes do Brasil. É. Eu estava naquelas. Foram duas derrotas seguidas, né. Para o Corinthians e para o Paulistano. Eu estava nas duas. Realmente foi. Não foram bons jogos. Do Bauru, assim. E depois aí. Foi ladeira abaixo, né. Por um acaso. Você estava nas duas, né. Cara, não. Eu falei. Acho que as últimos. Nove jogos. Do Bauru. Em São Paulo. Eu estava em oito. Nos oito que eu fui. O Bauru perdeu. No que eu não fui. O Bauru ganhou. A estatística é mais ou menos essa. O negócio é feio. Ah, não. Mentira. Isso foi antes do. Do game winner. Contra o Paulistano. Que eu estava também. Então. Mas a gente já chega lá. Bom. Passaram essas derrotas. O Bauru começou a dar uma oscilada. Venceu alguns jogos ainda. Mas deu uma oscilada maior. E foi direto para a semi. Mesmo assim conseguiu ir direto para a semi-final no Paulista. Mas aí perdeu para a Franca. Por dois a um. E foi eliminado pela primeira vez na temporada. Pelo Franca ali. Depois disso. Já veio o NBB e a Sul-Americana. Que começaram na mesma semana. O Bauru perdeu para o Pinheiros. Depois já viajou. E ficou em segundo na Sul-Americana. Mas jogou mal. Ficou em segundo. Mas jogou mal. Perdeu para o Quimza. Jogou mal contra o Minas. Mas teve a sorte que o Minas jogou pior ainda. Porque ainda não tinha. Se não me engano. Foi o segundo jogo da temporada do Minas. Então deu sorte nesse sentido. E depois no final. O fast break. Que era o time da Colombo. Era um time horroroso. E também se perdesse para esse. Fechava as portas ali já. Bom. Aí voltou. Teve aquela oscilada. E veio aquelas derrotas. Aquela sequência de lesão. Aquela sequência ruim. Do Lucas Mariano. Que praticamente ali. Já tirou a esperança da torcida. Por resto da temporada inteira. Foram aquelas duas derrotas. Por mais de 30 pontos. Para Joinville e para Flamengo. Foi aquela época que o Dema. Foi para você até. Que ele falou que. Que não tinha o que fazer. Que era só rezar. Porque já tinha tentado de tudo. Estava todo mundo fora. E foi para você. Não foi que ele falou isso? Acho que foi para a TV Tem. Mas eu estava ali na coletiva. Todo mundo deu risada. Porque estava todo mundo se machucando. Foi se eu não me engano. Foi no jogo em que o Samuel se machucou. O Samuel Pará. Ele estava jogando ali. Por conta dos desfalques. Ele se machucou. E acabou ficando de fora no resto do jogo. Foi bem naquela época. Que a gente teve. André saindo de titular. Pô. Nada contra. O moleque jogou bem. O menino jogou bem. O voluntarioso da base. Mas ele subir para de cara. Como titular é complicado. É complicado. Ele fez o que pôde. Ele se esforçou. Isso foi nítido. E aí fica. Fica até o ponto positivo para ele. Nesse sentido. Bom. Aí voltou a Liga Sul-Americana também. A segunda fase. Foi horrorosa lá no Rio de Janeiro. Perdeu para o Mina. Uma bola no último minuto. Perdeu para o Instituto. Que era um time muito superior. Perdeu para o Flamengo também. Que era bem superior no momento. Aí. Então. Aí que tá. Aí voltou o NBB. Quando voltou o NBB. O Alex estreou. E o Bauru deu aquele. Xablau no Paulistano. Foi uma vitória muito boa. O Cauê Verzola jogou muito bem nesse jogo também. E deu aquela baita esperança. Voltou o Alex. O time jogou bem. Todo mundo pensou. Agora vai. Mas não foi. Não foi. Logo no jogo seguinte. O Bauru perdeu de novo para o Corinthians. Ficou fora do Super 8. E o Beto Fornazari mandou embora o Vitinho. E contratou o Vanderlei alguns dias depois. Já passando para 2019. Ganhou de Vasco Botafogo bem. Ganhou de Cearense legal também. Até parecia que o time poderia. Agora vai. Queria engrenar. Mas não. Perdeu para o Brasil em casa. Depois perdeu para o Franca fora. Perdeu para Minas. Perdeu para Pinheiros. E aí. Aí degringolou. Aí degringolou. Foi mal no final de novo. E ganhou as últimas partidas ali. Que conseguiu deixar o time na oitava posição. Mas era muito pouco. Sabe. Era uma temporada muito irregular. Muito complicada. Pegou o Minas. Nas oitavas. Era um Minas completamente desfuncional. Que o Leandrinho. Chamou o time nas costas. Mas ao mesmo tempo. Ele acabou sendo um pouco responsável. Pelo desempenho ruim. E aí contra o Franca. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aquela varrida 3x0. Retrucando o que o Bauru fez com o Franca. Ano passado. E aí hoje. Essa nota. Dispensando aí quase todo o time. No final das contas. Ficaram o Larry. Que já tinha contrato. O Jaú. Que está lesionado. O Jaú. A gente até fez podcast com ele. Mas eu não me lembro agora. Se ele tinha contrato de 2 anos. Ou se ele renovou. Obrigatoriamente. Por causa da lesão. Não me recordo. Mas o fato é que o Jaú vai ficar. O Demetrios tinha contrato. Vai ficar. O Samuel vai ficar. O Emmanuel vai ficar. São dois caras jovens aí. E o Alex. É o único que ainda está no meio termo. Que não foi renovado ainda. E não foi dispensado. Ainda está tentando a renovação do Brabo. Bom. E agora Fábio. O Bauru tem 5 caras no elenco. E dispensou aí todo o time. Vamos analisar aí. O que você achou dessas dispensas? Foram todas justas? Podia ter ficado alguém? Como é que foi isso aí? É. Analisando. O desempenho dos atletas. Eu acredito que daria para ter mantido alguns jogadores. Como o caso do Enzo Ruiz. Que poderia fazer uma função. Mantendo a função dele como ala. Vindo do banco. Um bom trabalho defensivo. Quem sabe melhorando um pouco a remessa de fora. Mas também o Jefferson. Por ser um cara com potencial de ataque muito bom. Ainda que defensivamente não exerça tão bem trabalho. Mas seriam dois atletas que eu pensaria em manter. O Lucas Mariano também é meio que complicado você falar. Porque ainda que ele tenha mantido uma boa média no NBB. Ele teve um desempenho que foi semelhante ao do Red Charmer na temporada passada pelo Bauru. Então em termos numéricos não deixou a desejar. Mas se você for ver em alguns outros aspectos. Em termos da questão física. Que teve esse problema até mesmo no decorrer da temporada. E também na questão emocional. Que foi por exemplo o ápice. Foi aquele jogo contra o Flamengo no Tijuca. Que ele derrubou aquele monte de gelo na quadra. Ele ficou bravo pra caramba. Teve também discussão com o Fulvio anteriormente. No decorrer da temporada também. Então isso acabou pesando também. Para definir permanência desses jogadores ou não. Mas eu vejo que no final das contas. O Bauru quis limpar também o seu... A sua folha salarial. Pensando numa renovação de elenco. Já pensando em maneiras de gastar melhor o seu dinheiro. Assim, por mais que até a nota tenha dado a ideia de... Como a gente já sabia que não ia renovar. A gente já dispensou para vocês poderem buscar um novo time. A verdade não é essa. Na verdade o time já dispensou todo mundo. Porque já está indo muito forte para o mercado também. Então até nas redes sociais. Esses três nomes que você citou. São os mais lamentados. As dispensas mais lamentadas. Por outro lado. E aí Marcão, Fulvio e Renato. São, entre aspas, as mais comemoradas. E o Basílio está ali. Em uma zona meio cinza da história. Mas o negócio é o seguinte. Com isso o Bauru realmente, foi o que você falou. Já deixa a situação mais fácil para quem assumir. Porque vamos lembrar que o time vai ter eleição agora. Ao término da temporada. Existe até uma tentativa de antecipar o pleito. Mas isso é um pouco improvável de acontecer. Mas de qualquer maneira. Já vai sendo montado o planejamento para o próximo ano. Até porque. Independente da chapa que assumir. Pelo que a gente sabe. O apoio ao Demetrios. Nesse sentido de montagem de elenco. Vai ser respeitado independente de quem vencer. Então, a própria comissão já vai montando. Já vai estudando. Quem eles vão chamar. E aí, quem te diz para vocês. Se houver essas dispensas agora. É porque está vindo gente nova aí. No caso do Enzo, por exemplo. O Bauru está muito forte atrás de três estrangeiros. O Lucas Rocha, da Jovem Pan. Até já tweetou sobre isso hoje. Mas já era sabido disso anteriormente. O Bauru está muito forte atrás de três estrangeiros. Um deles é argentino. Um deles dizem que pode ser o Tayroni. E o terceiro ainda está um pouco indefinido aí. Vai vir atrás de gente no mercado brasileiro. Já tem alguns nomes aí. Talvez o nome do Humberto seja o mais falado até então. Outros nomes ainda estão atuando pelo NBB. Até utilizando o tweet do Lucas Rocha. Que ele até usou a expressão. Um brasileiro de primeira prateleira. Esse brasileiro de primeira prateleira ainda está atuando no NBB. Então a gente nem vai falar aqui para não ficar meio chato. Mas a hora que esse time for eliminado. Ou campeão. A gente solta. Mas está entre os semifinalistas e tal. E é bem por aí. A hora que esse time for eliminado por quem? Deixa quieto. Deixa quieto. Então. Mas é por aí. O time está montando. O planejamento aparentemente vai vir cedo. Os nomes vão chegar aí relativamente cedo. E bom. Eu acompanho o que você falou. Talvez no sentido do Jefferson e do Enzo. Mas. Se vier. Os nomes aí que estão sendo cogitados. A primeira vista. A reposição vai ser no mesmo nível. Se não maior. Se não maior. Sim. Sim. O único nome que você citou aí. Que poderia ser o Tayroni. Por exemplo. Em comparação com o Jefferson. Pela temporada anterior dele. No Mogi. Foi muito interessante. Seria muito interessante. A aquisição dele para o Bauru. Também. Vão comentar. Desses jogadores. Dessa movimentação. Até mesmo que cedo do Bauru. Por assim dizer. Não é tão cedo. Levando em consideração que. O campeonato. Acredito que. Não. Esquece. Mas. Vai aí. Levando em consideração. Que na temporada passada. A equipe ficou praticamente um mês. Meio que travada. Na negociação da renovação com o Demetrios. Na negociação com o Hatchimer. Se ele vai. Se ele fica. E isso também. Atrapalhou um pouco. A montagem do. Desse atual elenco. Desse atual não. Que acabou. Desse elenco dessa temporada. Começando. Cedo. Como a equipe está. É uma boa. Porque já tem nomes livres no mercado. Tem algumas equipes que já liberaram atletas. Em breve a gente vai acompanhar. No mercadão da locomotiva esportiva. E surgem já nomes para a montagem dos elencos na próxima temporada. E começando cedo. Para uma equipe. No caso de Bauru. Que já iria fazer essa renovação. O quanto antes melhor. É então. E além disso. Tem vários nomes nessa temporada. Que já. Que já tem contrato. Como por exemplo. O Rafael Hatchimer em Franca. Já tem contrato próximo ano. No Flamengo. Marquinhos. Dereck. Jonathan Luz. Já tem contrato próximo ano. O Iago. Se não for para o NBA. Já tem contrato com o Paulistano. Então também. O mercado. Óbvio. Não se resume a esses jogadores. Claro que não. Mas você já vê vários destaques. Já com. Um meio caminho andado. Já com a próxima temporada. Praticamente certa. Então. O time também se movimentar. Nesse sentido. Faz sentido. É. Faz sentido. Se nesse sentido. Faz sentido o que eu falei. O que você mencionou da liberação aí. É. Que até a gente já vai soltar. Amanhã ou depois. Já no Mercadão. Já vai estar pronto. O Paulistano liberou meio time. O Paulistano liberou meio time. Boa parte. O time titular. Inclusive do Paulistano. Está liberada. E se o Iago for PNB. Eles estão na roça. Nesse ponto. Para o Paulistano. Seria interessante. O Iago não ser draftado. Ou retirar o nome do draft. O Pinheiros. Já vai liberar alguns atletas também. O Minas liberou atletas. O Basquete Cearense. E já dá para pegar bons nomes desses times. E fora que. O mercado internacional. Acredito que vai. Vai aparecer bastante. Em relação aos clubes brasileiros. Até porque. Vale lembrar que. Tem um outro motivo ainda. Que é bom. Se adiantar. Existe aí. A expectativa. De que o próximo NBB. Tenha 16. Ou mais equipes. 16. Ou 18 equipes. Vale lembrar que hoje. A gente tem. A Liga Ouro. A gente tem o Campeonato Brasileiro. Da CBB. A ideia seria subir. Um de cada. No momento. A Liga Ouro está na semifinal. E o CBB. Salvo engano. Cravinhos lidera. Porém. No último final de semana. Teve o encontro. Dos dirigentes. Da Liga Nacional. E uma das. Das. Das pautas. Foi o aumento. De participantes. No campeonato. E cogitou. Se até subir. Os semifinalistas. Da Liga Ouro. Cogitou. Fazer convite. Meio que para todo mundo. Já. Tem. Tem. Suspeitas. Que até o próprio. Pato Basquete. Que nem o playoff. Foi da Liga Ouro. Estaria no próximo NBB. Isso está tudo muito incerto ainda. Fato é. Muito provavelmente. Teremos. Um NBB. Maior. Na próxima temporada. Pelo menos. Com 16 times. Podendo chegar. Quem sabe. Até 18. Vale lembrar. Que o Vasco. Isso a gente vai falar. Outro podcast. A gente vai fazer outra matéria. Outra coisa. Mas o Vasco. Não vai ser sancionado. Por causa dos atrasos de salário. Papapapapapapá. Em meio a tantos acertos. Uma escorregada. Feia da Liga Nacional. Essa informação. Já está praticamente certa. Se o Vasco. Acabar não sendo rebaixado. Ele não vai ser impedido. De entrar na próxima temporada. Mesmo com os. Com todos os problemas internos dele. Mas isso daí. É pauta para outro assunto. E é essa situação. Então. Vai ter mais concorrência. Na próxima temporada. Também. Pelos jogadores. Então. Quanto antes. Se movimentar. Melhor. Mas. É até complicado. A gente. Mudar agora o assunto. Para. Eu queria falar. das deficiências. Fábio. É um elenco. Que não tem quase ninguém. Não dá para falar de deficiências. E pontos fortes. Vamos dizer assim. Mas. O que você acha que o time precisa bastante. Principalmente se for comparar com esse ano. Que acabou falhando bem. Preciso pensar agora. Nesse momento. Não. Enquanto você pensa. Só lembrando aqui. Para. Para quem chegou agora. Vamos fingir que isso é um programa ao vivo. Vamos lá. Larry. Samuel. Emanuel. E Demetrios. No time. Gabriel Jaú. Volta em novembro. Assim como ele mesmo disse. No podcast. Que ele gravou com a gente. Então. Não tem muita. Não tem quase ninguém. Hoje no elenco. Mas. Você tem um armador. Um ala. Adulto. Você tem um armador. Um ala. Dois alas. Levando em conta o Jaú. Aí o Samuel. Que é um ala armador. E o Manuel. É um ala pivô. Que são atletas. Que. Possivelmente. Não vão ter tanto tempo ainda. De quadra. Samuel. Talvez. Se você. Der um pouquinho mais de espaço para ele. Você vai precisar. Pelo menos aí. De um. Armador. Que possa cadenciar o jogo. Né. Mas que também seja bom defensivamente. Né. Algo que o Fulvio. Pecou bastante. Nessa temporada. Né. Esse armador de cadência. Possivelmente ali. Um. Um ala na posição dois. Para. Revisar com o Alex. Né. O Samuel. Pode ser esse cara. Mais. Precisa ter uma outra opção. Né. De ala. Não. Não pode ser o Samuel. É. Não tem como. Você manter apenas o Samuel. A gente viu na temporada passada. Né. Quando teve. O Anthony. E o Stefano. Né. Não dá para manter. Apenas. Essas duas opções. É. Isso a gente já vai. Num armador. Num ala. Alarmador. Aí você tem aí. Com a saída. Do Enzo. Por exemplo. Você abre o espaço para um ala. Três ali. De. Arremesso de fora. Né. Se você pensar também no. Um cara que possa. Mudar um pouco. Né. O estilo de jogo. No decorrer da partida. Né. Sendo um cara com mais infiltração. Ali. Jogando na ala. Isso. Enfim. Tem muitas nuances aí. Para você. Trabalhar. Né. Dentro do. Do esquema. Né. De jogo. Vai depender muito. Vai depender. Vai depender. Vai depender muito. Do que o Demetrius vai pensar. Né. Com relação. A. Ao elenco. Vai ter tempo para isso. E também o. O. O Vanderlei até chegou a falar. Num evento. Passado aí. Do Boro Basquete. Que a equipe está trabalhando com. Análise de desempenho. De outros atletas. Do NBB. E acho que também um pouco de fora. Talvez na Liga Argentina. Então isso. O desempenho dos atletas nessa temporada. Vão ser analisados. Para a montagem do elenco nessa temporada. Então. Você mencionou esse ala. Tem aí a possibilidade de chegar um estrangeiro. Tem. A possibilidade de vir o Léo Mendel. Você falou do ala. Do ala. Do armador. Que cadencia. É. Tá quase tudo certo. Para vir um armador argentino. E. Ou. O GG. Também. Tá no radar bauruense. O GG aí. O que tudo indica. Pode sair do Minas. E. Quem sabe. Pode pintar de novo no Bauru. É. Eu. Não sei se. Até que ponto daria muito certo. Ele saiu por causa da contratação do Kendall Whenton. Ele se sentiu um pouco desprestigiado. Depois de ter sido titular do título. Do NBB. O bauru já ter corrido atrás do americano. Mas. Quem sabe. A gente pode ter a volta dele aí. Vale lembrar que o Jaú. Já tinha declarado antes. Que ele quer atuar na posição 13. Ele quer atuar mais. Aturar. Ele quer atuar mais como ala. Do que como pivô. Então aí. A gente teria que contratar. Um garrafão inteiro. Pelo menos aí. Quatro peças. Para ter. Um titular. Um suplente. De bom nível aí. Em cada posição. Nesse ponto. Entra o Tayroni. O jogador da mais alta prateleira. Que ainda está em atividade. E mais um estrangeiro. Segundo. Segundo. Dizem por aí também. Acho que até o Enéas Lima. Falou sobre isso. O Guaros de Lara. O agente do pivô. Do Guaros de Lara. Justin Williams. Ofereceu para o Bauru. Só que. Os valores assustaram. Um pouco. O cara é meio. Meio carinho. Né. Deve receber em dólar. Tal. É meio complicado. Agora. Com dólar. Quatro reais. Mas. É uma possibilidade também. Então. Pô. Pensando já. Numa seguinte. Nos jogadores. Que estão no radar. Vai. Um exercício. De. De imaginação. Assim. Lembrando que não tem nenhum. Confirmado. Ainda. Tá. Mas seria. Vai. Um armador argentino. GG. Larry. Samuel. Jaú. Mendel. Humberto. Tairone. Alguém. Primeira prateleira. Alguém. Rapaz. Dá jogo. Hein. Sendo que esse outro alguém. Provavelmente é estrangeiro. É um time. Até razoável. Né. Dá pra. Vai ter. Um time com profundidade. Um time. Que se jogar certinho. Se não tiver problema de lesão. De novo. Dá. Dá pra. Fazer bastante barulho. Na próxima temporada. É interessante. Ah. Vale lembrar o seguinte. É. Na última temporada. O Bauru. Foi atrás do Ruivo. Tá. Nessa temporada. Ainda não houve. Esse aceno. Pelo que a gente soube. Mas o Ruivo. Está. Estaria. Numa possível saída. Do Pinheiros. Também. Um nome interessante. Que poderia rolar. Alexey. É um que provavelmente vai sair de Franca também. Para pegar mais espaço no time. Poderia acontecer. São nomes também que devem ir para o mercado. E que são interessantes. O Gemerson. Está sendo um dos nomes mais procurados até agora. A gente já sabe. De três equipes. Já que estão atrás do Gemerson. Do Vasco também. E o Bauru pode ser uma delas. Então. O Horizonte até que é bom para o Bauru. Se for ver bem. Porque provavelmente vai renovar com a Sandy. Tem aí o patrocínio da Haribo. Também que chegou na última temporada. No meio da última temporada. Tem. Tem como. Como fazer um elenco bem interessante. É. Dá para fazer uns doces aí. Com esse elenco. Pensando. Nessa. Acho que é um. Um exercício de. Exercício do que mesmo? Pensamento. Pasquete. É. É. É um exercício de. Pensamento para a montagem do elenco. É uma suposição. É muito interessante. Né. Esse elenco. Que você. É. Desenhou. Né. Para a equipe bauruense. Levando em consideração. Também. O desempenho da equipe. Nessa temporada. Provavelmente. Não vai acontecer. Nenhuma lesão. Né. Temporada. Temporada passada. Aconteceu. Né. Com a saída do. Do Jaú. Mas. Levando em conta. Esses nomes. Né. Principalmente. Essa. Possível. Esse possível armador de cadência. É. Esse ala. Com. Pintas aí. Não só de arremesso. De fora. Mas também. De infiltração. De um trabalho defensivo. Melhor. E um trabalho. Com quatro jogadores. De garrafão. Né. Pelo menos. A teoria. Jogadores de garrafão. Com ala pivô. E pivô. Coisa que Bauru não teve. Né. Nessa temporada. Se você for pegar. Só o Jefferson. E o Lucas Mariano. Dá pra falar. Né. Que jogaram de ala pivô. E pivô. O Renato Schultz. Tive uma péssima passagem. Pela equipe. O Marcão. Também. Rendeu muito. Abaixo do esperado. E. No final das contas. Acabou. Sobrando até. Pro Alex Garcia. Jogar de cinco. E quatro. Em alguns jogos. Então. É importante. Né. Ter essa. Leitura aí. Com relação. A montagem do elenco. Principalmente. Para essas posições aí. Né. Armador de cadência. No três. Para ser titular. Né. Para vir. Para ser titular. E nesses. Homens de garrafão. É. Os nomes são. Esses. Podem. Podem não. Vão surgir novos. Novos nomes. Novas sondagens. No futuro. Mas por enquanto. O que a gente sabe. É mais ou menos por aí. Vale lembrar também. Que já. Pensando no planejamento. Ninguém faz o planejamento. Pensando muito no paulista. Tá. Mas o. O time não vai ter o Jaú. Né. Porque o Jaú. Vai voltar no NBB. O time muito provavelmente. Não vai ter. O Alex. Né. Porque. O Alex. Muito provavelmente. Se renovar. estará na. Com a seleção. No mundial. Na China. Que vai ser disputado em agosto. Sim. Né. Então. Então também. Provavelmente. Ele vai ganhar alguns dias de férias. Tal. Quando voltar. Isso é de praxe. Então. E não. Já vai. Dentro. Dentro desse. 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 Desse exercício. Aí. Que você colocou. Léo Mendel. Também. Ele não poderia. Tá. Já estamos colocando. Léo Mendel. Isso aqui. É loucura. Mas. Teoricamente. Pelas. Por ele possivelmente. Estar na seleção. Também. Seria outro nome. Seria outro nome. Talvez. Enfim. Aquele pivô. Que não tá jogando aí. Que tá jogando aí. Talvez. Também. Mas. Fato é o seguinte. Também. A gente vai fazer o planejamento. Desde já. Nesse sentido. Porque. Vai começar desfalcado. Gente. Desculpa até falar. Mas o time vai começar desfalcado. Já. Principalmente por causa da seleção. E do Gabriel Jaú. Mas. Pra não acontecer. Paulista. O que aconteceu esse ano. É. No Paulista. Tem. De não forçar todo mundo. Já logo de cara. De. Balancear bem com a base. Esse tipo de coisa. Assim. Esse planejamento. Também. Já. Está sendo feito. Bom. O que mais sabe. Eu acho que fala mais. Ou deixa o resto pro Mercadão. Dá pra deixar o resto pro Mercadão. Né. É assim. Né. A notícia da. Da saída dos atletas saiu. Né. No dia que a gente está gravando. Né. Esse podcast. Agora o. Na verdade é o contrário. Né. Que vem em seguida. A gente está gravando. Porque saiu hoje. É. De fato. Mas aí. O que vai acontecer. Posteriormente ainda. Aguardaremos as cenas. Dos próximos capítulos. Aguardaremos as cenas. Dos próximos capítulos. Esse foi um podcast. Mais curto. Mais pra comentar. Essas saídas mesmo. Pocket. Pocket. Pocketcast. Pocket. Olha lá. Bom. Então. Os dois avisos aí. No final. A análise da locomotiva. Sobre. Os playoffs. Vai ter a nossa análise. Escrito no site. Mas. A análise. Via podcast. Está no laranja pulsante. Que a gente fez com o Pedro Henrique. Lá. O Fábio gravou com ele. Amanhã ou depois. Considerando que a gente vai lançar. Esse podcast na sexta. Amanhã ou depois. Já vai ter o Mercadão no ar. Então. Fiquem de olho aí. Se vocês quiserem ter o gostinho. Tem o Mercadão da Superliga. Já. O mercado de vôlei. Abre e fecha um pouquinho antes. Então. Já está bem mais definidas as coisas por lá. Vocês podem dar uma olhada. Mas. O do NBB. Está saindo logo mais também. Os outros reforços. As dispensas. Os principais. Os principais boatos. Vão sair já por lá. Lembrando que. A gente ainda não vai falar dos quatro principais times. Botafogo. Franca. Moji. E Flamengo. Porque eles ainda estão. Estão jogando. É meio complicado a gente falar disso. Para não causar também. Para ser ético também. Com quem está. Em quadra. E com o contrato vigente. Ainda. Mas. É isso aí Fábio. Algum último recado aí? É. A gente está aí com o retrospecto. Do Boro Basquete. No ar também. Na temporada 2018. 2018 e 2019. Com o que. De melhor. E de pior. Aconteceu na temporada. Você diria que. Aconteceu mais de pior. Do que de melhor. Né Lucas. E. E além disso. Também. É uma análise. Do desempenho. De cada atleta. Do elenco. Isso. É como a gente sempre faz. Tudo ano. Já é tradicional. É. Só chegar lá. No nosso site. Nas nossas redes sociais. Inclusive. A gente está quase batendo. A marca redonda. De 500 seguidores. No Twitter. Dá uma mão aí para a gente. E. Bom. É isso galera. Fiquem de olho aí na locomotiva. É. O Baurutis pensou quase meio time. Mas. A reposição. Ao que tu indica. Está vindo a altura. E esse é o recado. Que fica. É. Semana que vem. Talvez a gente grave de novo. Fábio. Quem sabe. Já com uma nova atualização. Do Mercadão. Por que não. Vamos ver né. Vem na minha agenda. Como é que vai estar. Ou o primeiro andamento. Dos playoffs. Quem sabe. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Bom galera. Por hoje é só. Foi rapidinho. O programa de hoje. A gente agradece muito a audiência. Segue a gente. Nas redes sociais. No YouTube. Esse podcast. Além do YouTube. Está no Spotify. Google Podcasts. Apple Podcasts. Seu agregador favorito. Está em todo lugar. A gente está em todo lugar. Você tem que entender isso. A gente está em todo lugar. E futuramente. A gente vai voltar. A trazer novos convidados. Para a nossa conversa. Aqui com vocês. É isso galera. Até a próxima. Olho no mercado. Obrigado. Falta.